Antes de falarmos da matéria de hoje, eu queria fazer a divulgação de produtos dos nossos colegas. Isto aqui, se eu não me engano, é da Márcia. É seu? Perdizes. Ah, eu acho que foi o meu amigo Cambria que me deu a informação com parampará corrompido. Entrada a unidade? Perdizes. Olha que flor de lis bem feita. Que espetáculo. Gente, eu gostaria que a câmera pudesse pegar, mas como não pega, vocês vão ficar na saudade. Olha que coisa muito perfeita, viu? Muito bem feitinha. Isso é um chaveiro, né? Da mesma forma, ela fez brincos e fez pulseira. Pulseira feminina. Mas eu já soube que o Charles está preparando uma pulseira masculina. Muito bom. É de tirar o chapéu. Eu gosto muito quando vejo uma coisa bem feita, viu? E por falar em bem feita, temos aqui o adesivo feito pelo Rentinski para os carros. E eu apelo novamente a que todos os instrutores e diretores incentivem seus alunos a que tenham a marca no carro. Porque é muito gostoso quando a gente está andando por qualquer lugar, na sua cidade ou fora dela e de repente à nossa frente tem um carro com adesivo. É muito gratificante. Dá vontade de sair buzinando. Ei, eu também, eu também. E o office providenciou um cartão que é para quando você estiver num shopping, num show, num teatro e houver um carro com esse adesivo e houver um carro com esse adesivo que você pega o seu cartãozinho e entregue. Coloque no para-brisas, no limpador de para-brisas, dizendo Ei, você também pratica? Eu também. Caso queira fazer contato, este é o meu celular. E aí os dois já se encontram no final do show ou do teatro ou no shopping e já vão jantar juntos, já vão fazer mais amizades, já vão estreitar e ampliar o seu círculo de amizades. Muito bom. Mas é preciso que todos coloquem. Eu não vou nem pedir que levantem a mão os que não têm no carro, porque senão eu vou sair daqui chorando e não vou dar aula. E esse daqui, como quem trouxe foi o Léo. Acho que é um produto dele, é isso? Isso. Olha, produto do Léo. Deixa eu ver o que é. É um aromatizador com varetas. Olha lá, que legal. Muito bom. Muito bem acabado. Meus parabéns, João. Muito bom gosto. É com o Kamala, né? Ah, é com o Kamala. Então eu quero sentir. Fica uma tampinha de plástico. Mesmo assim, não, mas o Kamala é poderoso. Não tem tampinha de plástico que resista. Está passando, sim. Eu vou até passar aqui para o pessoal sentir o aroma. Este produto aqui ainda não foi feito, mas eu pedi que a Aninha me trouxesse para mostrar a vocês. Isto é só a carta que apresenta o projeto à comissão de aprovação de produtos. E olha que capricho. Pensei até que tivesse sido feito por uma agência, mas como não tem nome de nenhuma, já procurei, revirei, não tem nome de agência, então não foi agência. Foi o nosso pessoal mesmo, da unidade Cabral. E eles estão apresentando o quê? Olha só. Um trecho do livro, A Parábola do Croissant, do Debona. Depois aqui ele explica o produto, chegaram a produzir foto e tudo para explicar para nós, para a aprovação, qual é o objetivo do produto. Depois uma foto com o produto e outra deste lado. E aqui o projeto de execução do produto. Vocês já vão vê-lo. Aqui tem o mockup do produto, que é isto aqui. O que é isto? Isto aqui você vai entregar a uma pessoa selecionada, lógico, uma pessoa escolhida. O meu sonho é que só entrem na nossa família pessoas escolhidas a dedo por vocês, pelos alunos, pelos instrutores. Porque nós não vendemos banana, nós não somos quitanda que entra todo mundo e diz, me dá meia dúzia, está muito caro, não quero não. Então vou comprar no outro concorrente ali da esquina, na outra quitanda. Não somos isso, nós somos uma casa de cultura. E somos uma instituição também iniciática. Portanto, aqui nós temos que selecionar as pessoas. Se uma simples faculdade seleciona os alunos, se qualquer clube tem uma proposta que deverá ser aprovada ou não em assembleia, porque uma casa de cultura deveria ser obrigada a trabalhar com pessoas que estão ali chegando equivocadas ou que não têm educação suficiente. Então, isto aqui vai ser dado a algumas pessoas escolhidas a dedo pelos instrutores e também pelos alunos que já estão na casa, que já estão na família. Olha que beleza, eu fiquei admiradíssimo. O produto ainda não existe, mas eu fiz questão de mostrar a vocês, acima de tudo, o capricho na apresentação do produto. E chegou tão perfeito, há produtos que vêm e voltam e vêm e voltam. E eu fico exasperado. Já estou achando que eu estou ficando ranzinza com a idade. Eu fico irritado. E o negócio vem e volta com erros atrozes e aqueles erros que já foram avisados. A gente já avisou que aquilo ali não é assim, mas já avisamos quando? Há dez anos. E continuamos avisando sistematicamente. E este aqui não veio com nenhum erro. Isto prova que o problema não é a aprovação, não é a comissão de aprovação que dificulta. É quem apresenta o projeto com pouco capricho, que dificulta para si mesmo e para nós também. E só tem, não é um erro, mas uma sugestão. Se, é o pessoal da Cabral, né? O pessoal da Cabral, se você entrega isto aqui a um aluno, perfil, e diz, por favor, indique um aluno, mas ó, gente, sabe como é, né? Tá. Aí ele entrega para a avó tetraplégica. E agora, como é que você vai resolver a situação se aqui diz que essa pessoa tem direito a 30 dias de prática? Vai ser um problema. Então, o que que faltou aqui? O nome da pessoa, quem você está concedendo. Então, se você vai entregar a alguém, essa pessoa te diz o nome. Quem é que vai fazer? Olha, Maria da Graça, não, 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 não temos mais vaga para mulheres. Por quê? Porque vem muitas e nós temos que manter o equilíbrio ali. Tem que haver um equilíbrio ecológico entre homens e mulheres. Se tiver mulher demais, homem é um bicho que é muito tímido. Então, se tiver mulher demais, o homem não entra, fica intimidado. E o contrário, não. Se você tiver uma turma de karatê, uma menina entra e faz. Se tiver uma turma de balé, só meninas, o cara não entra, fica com medo. Então, nós temos que manter o equilíbrio, que é para a nossa proposta não ir por água abaixo. Temos que ter número igual. E as nossas vagas para as meninas estão esgotadas. Então, agora nós temos vaga para homem. Fazer o quê? Então, aqui, não, não, Maria, não, 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 não. Isso é que você vai dar para o seu namorado, para o seu marido, para o seu irmão, para o seu primo, para o seu colega de esporte, de faculdade ou de escritório. Como é o nome do colega que você quer, a quem você quer dar isso aqui. E aí põe ali o nome do cara. Com a idade dele mesmo? Ah, está bom. Está dentro. Pode ser meu avô? Só se você quiser matar o velho, porque aqui as práticas são fortes. Mas, às vezes, você encontra um velhote que está em forma, está poderoso. Aí, estuda-se. O problema não é a idade cronológica. A nossa principal questão é a idade biológica. Então, aí, está faltando essa... Mas, tem espaço aqui, ó. Dá para colocar numa boa. Só isso. Erro não é. É uma sugestão. Só que é uma sugestão veemente. Só vai passar se essa sugestão for acatada. Muito bom. Fiquei impressionadíssimo. Espero que esse produto saia logo, viu? Uau. Isso aqui foi do... Foi disto aqui, que já chegou de volta. Olha, está... Vai ser apropriado para questões de exemplo. Tem que levar isso para mostrar para as pessoas o que é uma flor de lis bem feita. Tem mais alguma coisa que eu não tenha mostrado? Então, uma informação que eu acho que é completamente desnecessária, mas sempre tem aquela pessoa meio atrapalhada da cabeça. Então, tem que explicar. Eu não ganho comissão nos produtos. E eu não ganho royalties pela utilização do meu nome. A divulgação que eu faço é por acreditar no trabalho desses jovens que estão criando produtos, portanto, que estão nos demonstrando que são empreendedores. Eu tenho muito orgulho deles. Quero que eles deem muito certo. Quero que eles tenham sucesso. Quero que eles tenham prosperidade. Quero que eles mostrem à família que a nossa proposta profissional é uma proposta séria, boa, bonita e que dá certo. É por isso que eu divulgo. Não ganho nada com isso. Ganho sim, ganho satisfação. Então, já que nós estamos falando nisso, eu estou gerando um bom karma para mim. E vamos falar um pouquinho sobre karma e dharma. Daqui a pouco nós vamos abrir aqui para conversar sobre o assunto que vocês quiserem. Mas eu sinto que estes livros têm algumas pérolas, realmente, uns tesouros enterrados nas suas páginas. Então, eu vou ler um pedacinho. No ocidente, temos uma visão muito distorcida a respeito de karma. Tudera. Esse conceito não é nosso. Com toda aquela carga de culpa e pecado que cerca a cultura cristã, é compreensível que interpretemos o karma como algo forçosamente ruim. Logo, algo que temos que pagar com o sofrimento. O marido faz algo desagradável e a mulher retruca contrariada. Você é o meu karma. Mas se, numa outra ocasião, o esposo traz flores, ela não diz exultante, você é mesmo o meu karma. Isto porque, para o ocidental, karma está necessariamente associado a algo negativo. Na realidade, não é assim. Não existe karma bom ou karma ruim. Assim como não existe fogo bom ou fogo mau. Nós, assim, os classificamos conforme suas consequências imediatas, sejam convenientes para nós ou não sejam. Diversas vezes, aquilo que chamamos de karma ruim é algo que está criando as bases de algo muito bom no futuro. É como alguém que passe fome ou seja muito perseguido e, na hora, considere isso um mau karma. No entanto, com o passar do tempo, essas desditas geram uma têmpera mais forte, que virá a ser bem útil por um tempo bastante maior. Outro exemplo. Fulano chegou tarde e perdeu o avião. Esse exemplo vocês conhecem, eu conto sempre, eu acho sensacional. Ficou revoltado com a própria falta de sorte e blasfemou. Maldito karma esse meu, perdi o voo. Em seguida, o avião explode diante do seu olhar atônito. E ele só consegue balbuciar. Bendito karma, perdi o voo e estou vivo. Afinal, o karma que o teria feito perder a aeronave seria bom ou ruim? Depende da ótica. Na maior parte das vezes, não vemos o avião explodir. Mas isso continuamente está ocorrendo. Não o avião, mas o exemplo. O exemplo acima, de certa forma, remete-nos à velha comparação que nos é ensinada pela sabedoria popular. Uma garrafa com água até a metade é considerada pelo pessimista uma garrafa meio vazia. E pelo otimista, uma garrafa meio cheia. No entanto, sua classificação é apenas uma questão de ótica. Vocês devem ter visto no nosso... Eu não me lembro se foi no blog ou se foi no Facebook que alguém colocou e eu copiei e compartilhei. Um cilindro iluminado daqui, projetando a sombra em formato de quadrado. E, ao mesmo tempo, sendo iluminado daqui e projetando uma sombra que era um círculo. Afinal, era um círculo ou era um quadrado? E a questão é, depende da ótica. Muitas vezes, temos todos os motivos para ser felizes. Mas preferimos considerar as razões que nos fariam infelizes. Subtítulo, a única forma de não gerar karma. A única maneira de não gerar karma é atingir o nirbidya samadhi. Pois ele consiste em uma total identificação com o absoluto. E o absoluto não contrai karma. Até então, respirou, gerou karma. Qualquer equação é gerar somente... Aliás, a grande equação é gerar somente o que considerarmos karma positivo. Aquele que produz resultados que nos agradem. Então, a grande questão nossa é saber o que é o karma positivo. Por exemplo, vamos dar esmola. Karma positivo, dá esmola. E, na verdade, você está contraindo um karma negativo muito grande, porque você está prejudicando aquela pessoa. Quer dar esmola? Junte mais e dê a uma instituição séria de filantropia, ou de caridade, ou de assistência social. Instituição séria. Você sabe que o mundo está cheio de espertinhos, especialmente pela internet. Pessoal que pede dinheiro pela internet, por favor, pesquise. Não na internet. Pesquise para saber se a instituição existe, se é séria, se faz falcatruas. E o melhor mesmo é ir visitar. Vai lá, visita a instituição, vê como é que eles trabalham, sinta o cheiro, aquela coisa do chakra aqui da pontinha do nariz, vê se aquilo cheira bem. Entra no lugar e... É, isto me cheira bem. Se você tem essa sensibilidade e essa percepção favorável, se você, obviamente, não é uma pessoa ingênua, então é um lugar que você poderá apoiar financeiramente. Dar esmola na rua é prejudicar a pessoa. Então, você pensa que está ganhando o reino dos céus, está comprando um ticket expresso para o inferno. Depois que você percebe o que é karma positivo, de fato, e o que é karma negativo, de fato, você consegue manobrar muito bem o seu karma, e, portanto, o seu destino. Lembre-se de que, na maior parte das vezes, o que nós chamamos de karma positivo, de karma bom, é uma ilusão. É apenas aquilo que nos dá prazer a curto prazo. E o que chamamos de karma ruim é o que nos dá sofrimento a curto prazo, desprazer a curto prazo. Por quê? Porque nós somos um animal imediatista. Nós somos um animal míope. Você se lembra por que nós somos míopes? Eu já expliquei uma ou duas dúzias de vezes. Nós somos um animal míope porque os nossos antepassados lá nas árvores, os antropóidezinhos que nos precederam no processo evolutivo, viviam entre os ramos das árvores. porque a maior parte dos predadores estava no chão. Outra parte estava lá em cima. Então, ficar no meio dos galhos evitava a maior parte dos predadores que estavam no solo e a maior parte dos predadores que vinham nos pegar voando. Entre os galhos não tinha como uma ave de rapina planar e nos pegar. Então, aquilo ali era o nosso paraíso. Aquilo era o Éden. O Éden mesmo, citado lá atrás, no Gênesis. Nós só tínhamos, não tínhamos que trabalhar. Imagine se isto era ou não era o paraíso. Não tínhamos que trabalhar. Morávamos dentro da salada. Era só esticar a mão e pegar uma folha, esticar a outra mão, pegar uma fruta. E depois? Depois tínhamos comida e a nossa femezinha, ou o nosso machozinho, conforme o caso, ali também ao alcance da mão. Isto era ou não era o paraíso? Segurança, luz, comida, sexo. Tinha tudo ali ao alcance da mão. Qual era o inconveniente a longo prazo, em termos de evolução? É que nós vivíamos num universo muito próximo dos olhos. Nós tínhamos galhos, folhas, folhagens, por toda a volta. Então, nós não desenvolvemos visão de distância. Por isso, nós nos tornamos uma espécie míope. Nós não conseguimos, agora que criamos toda uma civilização, todo um conjunto de projetos empresariais, projetos de vida, projetos disso, projetos daquilo, nós não temos alcance de visão. Então, nós só vemos o que está muito perto, inclusive em termos temporais. O que está mais longe, em termos espaciais ou em termos temporais, nós consideramos que está muito longe. Está acontecendo uma desgraça lá, num outro país. Não, mas isso é lá. A nossa miopia não nos deixa perceber que se ocorre lá, lá e aqui, é praticamente o mesmo lugar. Nós estamos no mesmo planeta. É, mas aquela guerra é só lá. No Brasil não tem guerra. Oh, santa ingenuidade. Há menos de 200 anos tivemos uma porção de guerras aqui. Ah, mas 200 anos é muita coisa. É a idade de dois homens. Meu avô morreu com 99, quer dizer 100. Se no dia em que ele morreu nascesse outro, era a idade de dois homens. Idade de dois homens é muito tempo? Onde? Daqui a pouco eu já vou fazer 100. Portanto, foi ontem que aconteceu. Eu me lembro de um dia em que eu estava comentando qualquer coisa sobre a Segunda Guerra Mundial e aquela coisa da hegemonia racial e tal. E um aluno disse, ah, mas isso não acontece mais. Isso foi naquela época. Como se aquela época fosse muito tempo atrás e não foi. Eu nasci antes da guerra terminar e eu expliquei que não é bem assim. As coisas são cíclicas e a história se repete. Duas semanas depois veio a notícia de uma limpeza étnica dos curdos que estavam sendo massacrados, se não me engano, pelos iraquianos. Era exatamente a mesma história. Quando ocorreu um sequestro do dinheiro dos brasileiros, eu me lembro que eu tive uma intuição e avisei os colegas, avisei os instrutores, tire o dinheiro do banco. E eles disseram, por que derrou-se isso? Nada, por nada, mas tire. Não, não, mas eu assisti o Collor na televisão e ele disse que não vai sequestrar, obrigado. Não vai sequestrar o dinheiro de ninguém. Eu disse, então você quer mais uma razão além dessa? Ele não disse que não vai? Qual é a profissão do cara? Se ele disse que não vai, ele vai. Ele deve ter lido A Arte da Guerra, que diz que quando você pretender entrar em batalha, você tem que anunciar que não vai entrar em batalha, que você está fraco. Quando você estiver forte, você diz que está fraco. E quando estiver fraco, você diz que está forte. Não deu outra. O Collor não me pegou. Não me pegou, tirei tudo. No dia seguinte de manhã, era aquela choradeira. Dos nossos e de mais 180 milhões naquela época. Hoje são 200 milhões. Impressionante aquilo, impressionante. Bom, isto foi apenas para, já que eu divulgo o produto dos outros, agora eu divulgo o meu, que é o meu livro Karma e Dharma. Este livro e mais os sete outros, oito livros, estão juntos naquele ali, que é o tratado. O tratado é uma compilação de oito livros. Um deles é este. Na próxima aula, se eu me lembrar, eu leio outro. Um pedacinho de um outro. E agora, vamos aos assuntos de vocês. Quem veio de mais longe? Acho que o Jonathan. Jonathan, é com você. Qual é o assunto que você gostaria que nós conversássemos? Sobre o qual conversássemos? Esse homem, o homem elástico. Já que você contou uma intuição sua, será que podemos falar da intuição? Saiu o som antes? Agora? Então, de novo. Então, já que você contou uma intuição para nós, será que podemos falar da intuição? Pois é. Nós, normalmente, achamos que a intuição é melhor não falar, porque não há como sustentar, documentar, fundamentar o fenômeno da intuição. Acontece que negar a intuição ou não querer falar sobre ela, porque não há como fundamentá-la cientificamente, é uma bobagem, porque nós estamos vendo, está acontecendo com todo mundo, não precisa praticar o nosso método, qualquer pessoa tem, todo mundo já teve em algum momento a intuição. As mulheres têm mais intuição que os homens, por uma simples razão, são mais sensíveis. E, além da sensibilidade, tem um outro fator que também afeta. Nesse caso, não tem nada a ver com o gênero, pode ser homem ou mulher, tanto faz, mas as pessoas que são mais acadêmicas têm menos intuição. Apesar disso, há declarações de vários cientistas, entre eles o Prêmio Nobel de Química de 1954, que foi também o fundador da medicina ortomolecular, Laius Pauling, quando ele disse, é claro que nós, cientistas, temos intuição. Primeiro nós sabemos, e depois nós vamos para o laboratório para provar. Mas, em geral, se nós formos ver, em termos proporcionais, o acadêmico, não precisa ser cientista, o acadêmico, ele tem menos intuição. Em parte porque, talvez seja um pouco verdade, que o saber ocupa lugar. Diz-se que saber não ocupa lugar, mas ocupa. Porque as pessoas que são mais estudiosas, os sábios, os filósofos, costumam ser distraídos e esquecidos. Todo mundo conhece a história do Einstein, quando pediram a ele o número de telefone e ele foi procurar no catálogo telefônico. E a pessoa que havia pedido o telefone ficou perplexa e disse, mas Einstein, você não sabe o número do seu próprio telefone? E ele disse, para que gastar espaço na minha memória com uma informação que eu sei exatamente onde encontrar? E ficou por isso mesmo, estava lá na lista telefônica, não precisava guardar na memória. Então, saber sim ocupa lugar, mas o problema não é esse, o problema não é só esse, o problema é que o acadêmico não se permite a intuição. Então, ele tanto poda, tanto castra esse impulso, essa aptidão, que num dado momento é essa aptidão murcha. Quando você não usa um órgão, ele atrofia. Quando você não usa uma faculdade, ela atrofia. E as pessoas mais simples, elas não estão preocupadas com o que é que vão achar de você por ter intuição. As pessoas mais simples simplesmente dizem, Ah, não vai não, porque eu sonhei que não sei o que eu acho, o que eu estou sentindo, estou com um mau pressentimento. Falam, naturalmente. Então, o que é que acontece? Um dia, não era intuição, era emoção. A pessoa estava sugerindo que um ente querido não viajasse, não era intuição de que algo ocorresse mal, mas era emoção, era não desejando que a pessoa se afastasse. Só que, ao não podar o fenômeno, ele começa a acontecer de verdade. E eu tive essa experiência, no bom e no mau sentido, há muitos anos. Porque, quando adolescente, eu comecei a mexer com filosofias e coisas assim, e havia muitas técnicas para desenvolver intuição. E, quando nós somos jovens, é mais fácil, né? E, com 16 anos, 17, 18, era muito fácil. Era como se o sistema nervoso ainda não estivesse 100% amadurecido. É como se o cérebro ainda tivesse algo a desenvolver. E, já que eu estava adestrando o meu sistema nervoso para isso, os fenômenos ocorriam. Depois, as pessoas começaram, comecei a dar aula, comecei a ficar mais conhecido, já na década de 70 e tal, década de 80. E, as pessoas começaram a colocar em questão aqueles fenômenos. Porque é natural do ser humano, não é? Quando você tem uma aptidão que o outro não tenha, a tendência do outro é negar que aquilo exista, que aquilo realmente seja um fenômeno autêntico. E, muito mais jovem, 30 anos mais jovem, 30 anos menos de experiência, eu, simplesmente, intelectualizei muito a fundamentação do nosso trabalho naquela época. E, com isso, bruscamente, a intuição, a torneirinha da intuição fechou. Não funcionava mais. Todas as percepções, todos os insights, todas aquelas coisas maravilhosas que nos proporcionaram a revelação do Swastia, aquilo fechou e ficou fechado por mais de 10 anos. Porque, depois que eu percebia a besteira, porque o intelectualizar baixa, porque a intuição está acima da mente, e, na hora que eu intelectualizo, eu baixo o mecanismo. Mesmo depois de ter percebido a falha e ter consertado ou tentado consertar, ainda foram necessários muitos anos até que o processo se revertesse, o processo de castração intelectual se retrocedesse e eu pudesse voltar a utilizar a intuição. Mas, até hoje, não está como era. Até hoje não está funcionando como funcionava na juventude, porque não tinha filtro. Na juventude, pergunta um garotão daquela minha idade, da época, se ele se importa com o que dizem dele ou com o que acham dele. Não liga a mínima. E está certo. Só que, depois de uma certa idade, depois de já ter 20 anos de profissão, nós começamos a nos preocupar com a imagem. E isso tem um lado bom e tem um lado que é o cão, porque você deixa de exercer a autenticidade daquilo que você sente que é correto e se prostitui ao baixar a cabeça e aceitar os valores que não são seus, que são valores de outros e outros esses que impõem aqueles valores sobre você. E isto é a história de todos nós, especialmente de quem tiver mais de 30 anos, mais de 40, mais de 50, oh céus, mais de 60. Depois reverte. Depois o processo começa a andar para trás. Começa a haver uma recuperação. Quando eu fiz 50 anos, uma amiga me deu um livro intitulado Agora que eu tenho 50 anos. E era o livro de uma senhora estadunidense, porque você sabe que os Estados Unidos são um país maravilhoso que tem uma porção de caretices. Então, a pessoa tem que... Tem que o quê? Tem que. Tem que. Tem que ir ao culto ou à missa no domingo. Tem que usar chapéu. Se você tem 40, 50, 60 anos de idade, era uma cidadezinha pequena na década de 50. Tem que usar a saia num comprimento não sei das quantas. Tem que. Uma porção de coisas. Tem que fazer churrasco em casa, se não os vizinhos, não sei o quê. É a nação do tem que. E essa senhora desabafa no livro. E ela diz, agora que eu tenho 50 anos, eu não tenho mais que usar chapéu de florzinha. Agora que eu tenho 50 anos, eu não tenho mais que me preocupar com a moralidade da minha roupa. Agora que eu tenho 50 anos, eu não tenho mais que me preocupar em não ficar sozinha no mesmo ambiente com um jovem. E por aí vai. E ela contava uma porção de coisas que são tradicionais, não são nossas, não são da nossa cultura brasileira, mas que simbolizam, representam muito bem as nossas coisas. Porque nós também temos os nossos tem que. E ela dizia que a partir dos 50 estava livre disso. E eu estou percebendo que a minha libertação vai ser aos 70. Cuidado, cuidado. Embora a minha amiga tenha me dado o livro quando eu fiz 50, mas eu li aquilo e disse, é, mas não está, não, ainda não dá. Ainda não dá, a gente aqui ainda tem que cuidar muito da nossa imagem, mas aí eu vou escrever o meu livro. Agora que eu tenho 70, que se dane o mundo. Que agora eu vou viver os meus últimos tempos, que podem ser mais 70, mas podem ser mais 7. Pode ser qualquer coisa, não é? Porque como eu sempre digo, para morrer basta estar vivo. Qualquer pessoa sofre um acidente, ou uma doença, ou uma bala perdida, ou um assalto, ou qualquer coisa. Então, para morrer basta estar vivo. Só que, quanto mais anos vividos, maior a probabilidade estatística de que o seu tempo esteja chegando. E agora a minha intuição está ficando afiadíssima, afiadíssima. Só que, no nosso livro Meditação, é um outro livro igual a este, mesmo tamaninho, sim, só que o título é Meditação. E ali eu explico que intuição e meditação são exatamente a mesma coisa. São sinônimos. A diferença é que a intuição que nós temos de vez em quando é como o flash de uma câmera fotográfica, em que você aperta o botãozinho e puft, dá uma, um flash, instantâneo, sem medida de tempo. Não dura um segundo, dura praticamente nada. E a meditação é quando você aperta o botão da sua câmera de filmar, e acende o flash e fica aceso, por todo o período que você quiser. Então, o que é meditação? É a intuição linear. É uma intuição que dura por um segundo inteiro, que é um tempo enorme em termos de meditação. Em termos de mecanismo mental, um segundo é muito pouco tempo. Você processa muito poucas informações e muito poucas elaborações em um segundo. Mas em termos de meditação, que é outra dimensão, é muito tempo. Em um segundo você aprende muito, você elabora muito, você realiza muito. E aí você fica livre, por exemplo, do teclado. E essa coisa aí que vocês têm nesse aparelhinho que escraviza. Ontem, nós fomos a um lançamento, eu e Cambria, não, é, sim, fui eu e Cambria, no lançamento de um livro, e enquanto os adultos conversavam, os filhos do cara estavam sentados assim. Aí ele falou dos meninos, são meus filhos e tal. É uma escravidão, não é? São as modinhas. A gente não pode ser contra, porque são as modinhas. Mas que é uma escravidão, é. E eu já falei algumas vezes que eu sou contra teclado. Teclado, pode ser este aqui, ou pode ser aquele lá. Teclado, gente, pelo amor de Deus, teclado é do tempo da máquina de escrever. De 1876, se eu não me engano, quando um padre pernambucano inventou a máquina de escrever. e apresentou a sua invenção numa feira de ciências do Brasil. Mas, como frequentemente acontecia, hoje eu espero que não aconteça mais, mas o senhor Lathan Scholes registrou a patente quatro ou cinco anos depois da máquina de escrever ter sido apresentada publicamente numa feira. O padre não fez a patente, ou fez, rasgaram e jogaram fora, porque, não, a patente de um brasileiro rasga esse troço. E, quando o inglês chegou lá, ele registrou a máquina de escrever. E passou a história como tendo sido ele, o inventor. Então, imagine, isto é do século XIX, gente. Nós estamos no século XXI. Não é possível usar ainda computadores, laptops, com teclado. Não, teclado não. E teclado, e errei. Erra-se. Então, teclado queira o criador que esteja com os dias contados, porque há mais de 30 anos existe a tecnologia do comando pela voz. Por que isso ainda não está no comércio, não está no mercado? É uma grande interrogação. É a mesma interrogação que nos faz perguntar porque o carro elétrico não está, desde a década de 80, circulando nas nossas ruas. Pega aí um microfone. Tenho uma informação, não sei se é verdade, não fui conferir a fonte, mas dizem que a disposição das teclas no teclado, como ele é hoje, foi refeita para que fosse mais lenta a digitação. Porque na época das máquinas de escrever, as secretárias digitavam muito rápido e travavam as letras da máquina. As teclas vinham juntas, duas, e travava. Eu me lembro. Eles redesenharam o teclado para que fosse mais lento a datilografia. E hoje a gente usa um teclado com uma disposição lenta, em que as letras mais usadas são colocadas nos dedos menos hábeis, para você, num teclado que não tem esse problema. No teclado dos computadores não trava a tecla. É verdade. Pode ser verdade mesmo. Não duvido nada. Mestre, na verdade, esse teclado tem a disposição inglesa, das palavras em inglês, por causa da patente. Que se fosse o teclado em português, ele seria mais fácil. E o bloqueio do comando vocal, ele surgiu em função de uma ação do sindicato, das secretárias, porque lá nos Estados Unidos, porque senão elas iam perder o emprego. O sindicato lá é poderoso. Então eles interviram e não deixaram... Intervieram? É. Na época não eram nem os computadores, mas as máquinas mesmo de datilografar já teriam o comando vocal. Aí elas perderiam o emprego. É verdade. Que coisa, como os interesses retardam a evolução das coisas. Agora, há vários teclados, tem várias ordens diferentes de letra. Nós usamos o Kvert. Aí um dia eu fui comprar na Europa uma máquina, ainda não era computador, era máquina eletrônica. E eu fui experimentar para ver se me adaptava. E quando eu olhei, o que é isso? O que está escrito aí? Tentei de novo, saiu tudo errado outra vez. Aí o vendedor disse, mas o seu teclado lá no Brasil é Kvert ou é a Zerte? Ele disse, sim, não sei. Nunca prestei atenção. Era outra ordem, diferente. As letras estavam noutra disposição. Eu disse, não posso levar isso aí, não vai me resolver. Como é que eu vou agora mudar toda a organização mental? E quando pegar outra máquina de escrever brasileira, ou daquelas que vêm para o Brasil, não vai dar certo. Hoje nós temos uma facilidade. Nós podemos ir ali naqueles teclados e escolher se você quer o brasileiro, o português, o espanhol, o inglês, inglês daqui, inglês dali, estadunidense, estadunidense internacional. Eu não sei qual é a diferença. Tem aquela bandeirinha dos Estados Unidos e tem uma segunda bandeirinha, que é o internacional. Um aceita assento. Um aceita assento, né? O internacional aceita assento. E, bom, enfim, nós vamos nos livrar disso. Vamos fazer aí uma mentalização forte para esses caras. Você imagine um laptop sem teclado. Olha a beleza. Por exemplo, durante uma aula, ninguém poderia ficar escrevendo. Você não poderia ficar falando ali... Não tinha jeito. E assim como o teclado, a máquina de escrever, foi uma invenção de um brasileiro, nós já sabemos, mas não custa reafirmar, que essa balela dos irmãos Wright terem inventado o avião, isso não desce pela goela de nenhum brasileiro. Você imagine, isso está escrito lá, está escrito em vários livros nossos, está escrito no blog, mas não custa repetir. E está programado para entrar no blog outra vez. Eu estou republicando aquela série, como a humanidade trata os seus luminares. E o Santos Dumont vai aparecer, não sei se amanhã ou depois. Mas não desce pela goela um fato que, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, não seria aceito. Os caras, depois que o Santos Dumont decolou, decolou, quer dizer, saiu do chão com a força do motor, aí aparecem os irmãos Wright para dizer que ele já tinha feito antes. E todo mundo aceitou. Aceitou, o mundo científico aceitou, a imprensa aceitou. Covardia! Covardia perante uma potência que ainda não era superpotência, mas já estava ficando. Como era possível que, depois do fato demonstrado, você dizia, eu fiz antes. Ah, fez. E teve testemunha? Não, na verdade, testemunha não teve. Autoridades, imprensa? Não, não teve. Porque eu fiz na minha fazenda. E, apesar disso ser aceito, pior, o Santos Dumont decolou em Paris, saiu do chão. E os irmãos Wright não saíram do chão, eles foram catapultados por uma geringonça, que está registrada nos filmes da época e que passa toda hora na Discovery. Toda hora passa o filme mostrando um peso caindo e o avião sendo empurrado. Então, ele não decolou, desculpe, ele foi catapultado e planou com o auxílio de um motor. Isso é muito diferente de sair do chão, de voar, de decolar. Para piorar tudo, quando fez 100 anos, acho que foi em 2004, comemoraram-se os 100 anos da suposta invenção do avião nos Estados Unidos, os caras reconstruíram um modelo com tecnologia do século XXI. Fizeram o mesmo avião, com a mesma catapulta, igualzinho. E a coisa não saiu do chão. E foi documentado, foi filmado e foi ao ar desde 2004. Toda hora aquilo volta ao ar na Discovery. Discovery, que vergonha, nem com a tecnologia do século XXI, nem com catapulta, aquele troço decolou e foi documentado. E se vocês tiverem Discovery, fiquem atentos, porque vai passar de novo. Mas isso é passado, porque hoje nós podemos comemorar, espero que por muito tempo, nós não podemos nunca ser arrogantes, nunca ser orgulhosos, porque a evolução se faz em ondas, as coisas sobem e descem, sobem e descem. Então, num dado momento, você está lá em cima, no momento seguinte, está lá embaixo. Nós temos experiência disso. Mas no presente momento, espero que os brasileiros saibam usá-lo, nós estamos numa posição privilegiadíssima, porque enquanto muitos países da Europa estão em situação calamitosa, e do resto do mundo também, há muitos outros países que estão passando dificuldade, nós já estamos, alguns dizem que é a sexta maior economia do mundo, outros dizem que já é a quinta. A revista Fortune publicou em 2009 que nós estávamos já indo para a quinta, mas eles publicaram isso em 2009. Estávamos indo para a quinta maior economia do mundo. E depois nós vimos que aquela bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos não nos afetou em absolutamente nada. Isto foi sensacional. Quando, sem filmar, né? E quando a situação na Europa ficou periclitante, o Brasil ofereceu 2 bilhões e meio de dólares de empréstimo ao FMI. Isto foi sensacional, né? Porque nós vivíamos pedindo dinheiro ao FMI durante décadas, sempre endividados, e naquele momento foi um suspiro de alívio. Ufa! Agora, tomara que saibamos, nossos empresários, nossos políticos, tomara que saibamos utilizar esse momento com lucidez, com responsabilidade, com maturidade, com competência, para que não tenha sido tudo um sonho bom. Mas, e daqui a dez anos, nós olhamos para trás e digamos, indignados, deixamos passar, deixamos passar. Olha ali, tínhamos as Olimpíadas, tínhamos a Copa do Mundo e deixamos passar. Por isso não podemos ser orgulhosos, né? Hoje podemos estar bem, já estivemos mal, podemos, eventualmente, ficar mal outra vez. Mas vocês que são profissionais, empresários, e os que nos escutam, tem alguns políticos que nos escutam, vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar este momento. Não vamos deixar passar. O que mais? Microfone para o filósofo Walter Cândido. Mestre, uma dúvida. Você tinha mencionado a pessoa com menos instrução e tal. Tem a questão da intuição, muitas vezes, mais desenvolvida, mas, às vezes, pode confundir com emoção. Eu queria entender um pouco melhor como distinguir isso, ou se é com a prática, com o tempo, que a gente vai acabar... Na verdade, todos nós estamos sujeitos a confundir intuição com emoção. Se eu desejo uma coisa, eu posso dizer que, olha, estou tendo uma intuição, acho melhor você não viajar. Mas eu é que não quero que a pessoa viaje. E é muito difícil perceber o que é intuição mesmo. E só com a prática. Com o tempo. Com erros e acertos. E depois você começa a perceber. Não precisa nem fazer contas. Você vai percebendo que a sua proporção de acerto está ali pelos 60%. Já é ótimo. E depois, com a passagem dos anos, muita prática, muito astangaçada, muita meditação, o seu índice de acerto foi para 65%, 70%. Está melhorando. Mas o que isso significa? Com 80% de acerto, que é uma coisa espetacular, é fantástico. Com 80% de acerto, quer dizer que em cada 10, você errou duas. E se você souber, se você perceber qual é a sua proporção de acerto, você jamais vai afirmar categoricamente. Olha, o seu avião vai cair. Você nunca vai afirmar isso, porque você sabe que você tem uma margem de erro. E há umas pessoas que são irresponsáveis. Mesmo que elas sejam sensitivas, mesmo que elas acertem muito, mas tem que pensar nas consequências. Então, em 1971, acho que 71, um amigo meu me disse que alguém teria lido a mão dele, não, que alguém teria posto cartas e essa pessoa teria dito a ele, eu posso até citar o nome dele, que o cara morreu há 40 anos, e ninguém aqui conhece, o nome dele era Décio, Décio Nobre. E ele disse, puseram cartas e disseram que eu já devia ter morrido. E o cara estava muito impressionado com aquilo. E eu vi que isso podia ser prejudicial, podia ser um negócio ruim. E havia uma senhora que estava ali perto e que lia a mão. É aquela época, né? Década de 70, sabe como é? Ripaiada, todo mundo mexia com tudo. E aí eu disse, ô fulano, olha só, olha a mão aqui do meu amigo e tira esse negócio da cabeça dele, que ele está impressionado. Ela olhou e disse, é verdade. Você já devia ter morrido. Dali a uma semana o cara se suicidou. Então, é preciso ter responsabilidade. Se você tem 80% de acertos, o que não é normal. Normal, assim, se você é desenvolvido, 60%, 70%, 80% é muito. Mas vamos supor que tem 80% de acertos, você ainda tem 20% de erro. Você não pode afirmar uma coisa. Especialmente num caso desses. Houve um outro caso, da década de 60. Eu tinha uma secretária. Ela era instrutora, mas estava atuando como, estava secretariando. E uma pessoa dessas, deu aura, não sei o que, e tal, e disse que ela estava com câncer no útero. Bom, 40 anos depois, ou seja, nos dias atuais, se alguém diz que você tem câncer, você diz, obrigado, vou tirar. Vai lá, faz uma operaçãozinha aí e cuida. Hoje, o coeficiente de sobrevivência, de cura mesmo, é muito grande. Mas, 40 anos atrás, dizer para uma menina que tinha câncer no útero, a menina ficou chorando durante uma semana sem parar. E eu insistindo, vai ao médico, tira essa dúvida. Para que você vai acreditar na palavra desse cara? Pode ser sério, pode não ser. Pode ser vigarista. Vai saber se é, se não é. Você não conhece o cara. Uma semana depois de ter se debulhado em lágrimas, foi fazer os exames. Não tinha nada. Nada. Anos se passaram, nada. Não tinha nada. Nunca teve nada. Mas é a irresponsabilidade do cara que teve uma intuição certa, teve duas, teve três, pronto. Agora, ele generaliza e acha que não erra mais, que pode dizer qualquer coisa. E, no nosso caso, nós temos que fazer mesmo um acompanhamento. Quer dizer, você vai, não precisa fazer conta, não precisa de calculadora para isso, mas você, mentalmente, você vai registrando quantas vezes, mais ou menos, você acertou, quantas vezes, mais ou menos, você errou. E pronto. Isso ajuda muito. Mas nunca terá certeza se foi intuição ou se a emoção interferiu. Praticamente impossível saber. Talvez, com o uso e a repetição da prática durante muito tempo, lá pelos 90 anos de idade, você possa ter certeza. Você diz, não, isto aqui eu garanto. Mas nós somos bichos emocionais. O ser humano é um animal muito emocional, muito emotivo. Nós nos classificamos de sápiens, mas para merecermos essa classificação, nós teríamos que pedir às outras espécies que nos dissessem se nós somos sápiens. Se todas as espécies dissessem sim, se as vaquinhas, os carneiros, as ovelhas, os cães, os gatos, os touros de touradas, os cães abandonados e maltratados, até os ratos, se todos eles dissessem sim, vocês são sápiens, então nós poderíamos colocar a nossa coroa. Mas autodenominação não vale, né? Nós dizermos de nós mesmos que somos sápiens é hilariante, é anedótico. Mestre, no tratado, naquela parte que você conta sobre as atividades diárias do yogin, uma das coisas é, todo dia que acordar, tentar lembrar do que sonhou. Eu queria saber se e como isso se relaciona com intuição e autodesenvolvimento. Não, não se relaciona com intuição, se relaciona com o psiquismo. E a utilidade disso no processo de autoconhecimento é você poder ir para trás, porque normalmente o que você conhece de si mesmo? O que vê no espelho. Eu conheço a casca. Quem é você? Olha, eu sou isso aqui, olha. Tá, mas se você é isso aqui, você pode cortar as unhas e continuar sendo você. Você pode cortar os dedos e continuar sendo você. Você pode cortar a mão, o braço, os dois braços, o pé, a perna, as duas pernas. Ainda pode tirar um rim, a vesícula, as amígdalas, o apêndice, um dos dois pulmões e você continua sendo você mesmo. Então, peraí, eu acho que eu não sou exatamente isto aqui. Deve ter alguma coisa por trás ou por dentro, conforme a ótica. E aí, quando você procura se lembrar das suas experiências no sonho, embora muitas dessas experiências venham ao consciente a partir de um filtro de simbolismo, porque você não consegue aceitar as coisas que você faz lá fora quando está dormindo fora do corpo, né? Há uma frase atribuída a São Pedro e que diz que, acho que foi ele, você só será humilde quando impuser humildade até aos seus sonhos. E de fato, né? Porque aqui fora você pode botar a máscara do humilde, mas quando dorme, ter sonhos de grandeza. E aqui também você pode ser uma freira de comportamento exemplar, mas lá nos seus sonhos você apronta, né? Porque é sonho. O que eu vou fazer? Não tem controle sobre os sonhos, não é mesmo? Então, há coisas que você faz lá que você simplesmente, dependendo da cultura, da educação, da religião e tudo mais, você não admite que você possa ter sonhado tal coisa ou que você possa ter feito tal coisa lá no astralzinho. Então, quando você acorda, a lembrança passa por esse filtro. E o Freud, que gostava muito disso, né? E acertou muita coisa. Errou muita coisa também. E quando você, ao acordar, procura se lembrar como é que foi e tal, o quê? Sobre uma ponte, o tempo estava sodomizando o diabo? Ah, um psicanalista faria uma festa com esse sonho, né? E o que você está realmente trazendo à tona? O que você tinha maturidade para encarar face a face, né? Porque se você sonhasse que você tinha, sei lá, feito uma besteira, aquelas cabeludas, e você tiver uma educação, uma repressão, uma religião, qualquer coisa que não aceite de maneira nenhuma, aquilo não vem. Você não vai ver que você sonhou tal coisa. Você passa pelo filtro e recebe outra. Há pessoas especializadas em análise de sonhos. Algumas são sérias. A maioria, como em todas as coisas, a maioria é sempre vigarista, né? Pode ser o que for. Pode ser a profissão que for. Não importa. A maioria é a maioria. Mas tem algumas pessoas que são realmente sérias. Um bom número delas é ligado à psicanálise, porque se especializaram nisso, em análise de sonhos e tudo mais, e a coisa já tem mais de 100 anos. E quando você relembra, você entra em contato com aquilo lá, na verdade, você está entrando em contato com você mesma no universo da emoção, da mente chamada concreta, que é a metade do plano mental, da metade para cima é a mente abstrata, da metade para baixo, mais ou menos metade é a mente concreta, e todo o emocional, 100% do emocional. Então, quando você junta todo o plano astral e essa parte do plano mental, esse conjunto tem uma afinidade tão boa que aquilo se amalgama e forma o que os hindus chamam de kamamanás, que é exatamente a mesma coisa que os gregos chamavam de psiquê, que é o nosso psiquismo, que é a área de estudo da psicologia e da psicanálise. Mas isso não tem nada com intuição ainda. Isso ainda é o autoconhecimento no sentido psicanalítico, no sentido psíquico. Mas ajuda, né? Ajuda uma porção de coisas. Não precisa ficar fanático também. Ih, hoje não deu tempo. Eu vou padecer para sempre nas chamas do inferno, porque eu não consegui me lembrar do meu sonho, não deu tempo, esqueci. Não precisa. A gente faz o que estiver ao nosso alcance. Então, mestre, quando nós fazemos um yoga nidra, nós nos aproximamos do emocional, certo? Então, dessa forma, nós reduzimos, baixamos a consciência? Não. Nós aumentamos a interferência do consciente no inconsciente. Ou seja, você tem aquela linha divisória, que é meio subjetiva, mas que existe entre o consciente, que é uma coisinha assim, e o inconsciente, que é uma coisarada enorme. Quando você, através de pranayama, de controle da respiração, ou através de yoga nidra e outras técnicas mais, você consegue fazer com que essa divisão aqui fique mais fluida, mais transparente, mais permeável, você pode migrar de um para o outro. Você vai para o consciente e para o inconsciente com mais facilidade. E se fizer isso durante muito tempo, você desenvolve mesmo a técnica. É como aquela coisa que eu conto aqui no livro e conto no curso de Karmidharma, de você treinar para modificar o karma. Se você treina, 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 uma hora dessas você modifica o karma brincando, como se nada. E aqui também, se você se treinou bastante, você vai ao inconsciente, resgata umas coisas interessantes, traz para o consciente, transforma num livro, volta para o inconsciente, descobre por que você estava com determinada neurose, uma determinada coisa, volta para o consciente, elabora, processa aquilo tudo, transforma em coisas úteis. E essa fronteira é uma fronteira que, para as pessoas comuns, é impermeável. E para nós, através das técnicas que nós utilizamos, essa fronteira vai se tornando permeável. E no caso da respiração, é porque o ser humano, como todos os animais, tem a respiração conduzida pelo inconsciente, pelo neurovegetativo. Você respira e não está comandando, e nem sabe que está respirando, como todos os bichos. Só que o ser humano tem uma diferença, ele pode modificar isso. A minha cachorra não pode dizer, vou parar de respirar. Ou vou respirar mais rápido, agora vou respirar mais devagar. Agora vou usar esta musculatura, agora vou usar esta. Nós podemos. Então, quando nós exercemos o controle da respiração, nós estamos mexendo nessa divisão, nessa fronteira entre o consciente, que é a vontade que eu tenho de parar de respirar, voltar a respirar, respirar mais profundamente, respirar mais rapidamente, mais devagar. E o inconsciente, que me faz respirar no ritmo em que o meu psiquismo estiver funcionando. Estou emocionado. A respiração fica mais acelerada. Mas espera aí, eu não quero ficar com a respiração acelerada. E se eu controlar a respiração? Eu vou controlar a minha emoção. Então, você começa a ter, a ser senhor das suas emoções a partir da respiração. E o ioganida é a partir da saída do corpo. Isso tudo é muito interessante. Para quem não pratica, para quem só lê nos livros ou só assiste uma palestra, uma aula, pode parecer muito teórico, muito imaginativo, mas na hora que você pratica, você vê que a coisa funciona. Aqui, praticamente, é que todo mundo pratica e todo mundo pratica há muito tempo. Portanto, aqui nós estamos falando para quem já sabe. Mas quando você fala isso com um conhecido, um amigo, um desconhecido, um aluno até, ele pode ter uma certa dificuldade para compreender que isso é natural, não tem misticismo algum e é real, não tem fantasia alguma nisso. Mas para isso a pessoa tem que experimentar. Quando ela experimenta, vê que é fato. É fato, é fácil, é factível. Tinha mais uma coisa aí? Sim, uma pergunta bem técnica. Tudo bem? Na verdade, eu queria confirmar uma informação primeiro e depois uma pergunta sobre isso, se tiver certo. A raiz do manipura e do anarrata são invertidas na coluna vertebral, pelo que eu me lembro do desenho. Não é que a raiz seja invertida, a flor é que é invertida. Quer dizer, ela está falando da ordem, né? É. De baixo para cima vem muladhara, svadrishthana, manipura, nartavishudha, agnya e sahajrara. Essa é a ordem hindu. Então é a ordem onde a raiz se encontra com a sushumna nadi. Essa é a ordem que nós usamos, inclusive para o despertamento da kundalini, essa é a ordem pela qual a energia vai ascender. Mas quando você observa o lado de fora do chakra, não a raiz do chakra, mas o lado de fora, que é chamado a flor ou o lotus, aqui, dois desses chakras, que são svadrishthana, em manipura, a flor aparece em ordem inversa. Então, olhando de frente, aparece primeiro o manipura, depois aparece o svadrishthana. Não, a narrata não. A narrata é do lado, ele está deslocado para o lado, mas ele não está em ordem inversa, não está em ordem trocada. A dúvida era isso, quando a gente mentaliza o despertamento da kundalini... Pela raiz. Pela raiz, mas então, essa mentalização fica invertida ou, não sei, eu sempre mentalizei... Não, vamos lá, vamos desenhar. Quer que eu desenhe? Por favor. Então, só destana. Primeiro, o chakra, como era o nome dele? Muladhara... não é uma marca de hambúrguer, não. Muladhara chakra. E aqui em cima, o sahasrara chakra. Bom, vamos escrever, não custa nada. Muladhara. Sahasrara. Aqui nós temos polaridade negativa. Aqui temos polaridade positiva. O eixo tem duas polaridades. O que nós precisamos é pegar essa energia kundalini feminina, por isso tem que pronunciar direito. Para saber que ela é feminina, saber que ela tem polaridade negativa. Quando nós vamos fazendo as práticas, nós vamos elevando essa energia e ela vai atuando nos outros chakras. Esses chakras são representados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eles são representados por um círculo, porque nós já tínhamos explicado que os chakras são vórtices. No entanto, aqui onde esse vórtice se insere... Cabeção. Cabecinha. Então, onde o chakra se insere aqui, é um ponto. Então, não dá para representar esse ponto nesta linha. Então, nós representamos como o vórtice. É uma representação didática. No entanto, o vórtice está do lado de fora. Swastya. O vórtice está aqui. Nossa, amor, que bom. Swastya, ela levantou, ela sentou, ela sentou, ela ia acabar. Essa cachorra é muito esperta. E esse aqui? Muladhara chakra. Esse é para trás. Então, quando nós fazemos a mentalização, nós mentalizamos pela inserção da raiz na corrente central. Desenhamos assim, porque se eu pusesse a linha e depois um ponto, outro ponto, outro ponto, não ia ser tão didático. As pessoas nem iam perceber muito bem. Então, nós desenhamos o chakra e ajuda na mentalização também, de você mentalizar o vórtice. O fato deste estar voltado para trás é muito interessante, porque quando a pessoa se senta, ele se volta para baixo. O outro, o outro, lá no alto da cabeça, está voltado para cima. Então, faz a conexão das energias telúricas que ascendem. E a pessoa está sentada aqui na Terra, né? Então, ela recebe essa energia da Terra e o outro está em contato com o cosmos. Olha que interessante. Na coluna, nós temos embaixo o polo negativo e em cima o positivo. E a Terra tem uma energia telúrica que é a Kundalini da Terra. Afinal, nós não fomos feitos do barro, da Terra. Nossos elementos que constituem o nosso corpo vieram todos dali mesmo? Ou será que eles vieram da Lua? Não vieram, vieram da Terra. E essa energia da Kundalini, nós herdamos da Kundalini da Terra, que é nada mais, nada menos que o núcleo ígneo do planeta. E nós temos o nosso núcleo ígneo no períneo. Tem uma porção de coisas interessantes. Mas está tudo escrito nos livros. Se você ler o tratado, está tudo no tratado. Se você assistir os DVDs, está tudo nos DVDs. Está tudo nas aulas, nas webclasses de acesso gratuito, que estão na internet, estão no nosso site. Portanto, se um dia nós estivermos aqui para esclarecer, é só entrar lá e assistir uma aula aqui, outra aula ali. As duas falam sobre o mesmo assunto. Aqui explicou com umas palavras, aqui explicou com outras. Ali está escrito, posso reler. E aí você consegue fechar, consegue costurar todas essas informações. E uma coisa que tenha sido um pouco complicada na primeira leitura, ou na primeira vez que você assiste a uma aula, uma webclass ou um DVD, numa segunda, numa terceira leitura, releitura, aquilo começa a ficar muito claro, começa a ficar muito familiar. Mas melhorou ou piorou? Melhorou. Melhorou? Às vezes, quando a gente vai querer explicar, e explica muito, em vez de esclarecer, complica. Muito bem. Eu vou encerrar, como sempre tenho feito ultimamente. Eu vou encerrar e vou continuar mais cinco ou dez minutos aqui com o pessoal sem transmissão. Swastasia. Swastasia. Aplausos